Olá, salve, salve, muito bom dia, tamo aqui na Pan, pra mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no Papo Dessa Sexta, 15 de fevereiro de 2019. Sejam muito bem-vindos. Detalhes da reforma da Previdência. Governo de Jair Bolsonaro indica idade mínima e regras de transição que estarão em texto a ser apresentado ao Congresso Nacional. Ficou pra semana que vem. Após leitura do relatório do ministro Celso de Mello, do STF, o órgão suspende julgamento da criminalização da homofobia. Pra não sair do sofá, inspirada em quadrinhos desenhados por um brasileiro, série The Umbrella Academy estreia na Netflix. Esses são alguns dos nossos destaques nesta manhã de sexta, mas tem muito mais aqui nesse Morning que tá apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Oi, vamos nessa. Oi. Vamos divulgar nossa hashtag? Vamos, querido, porque olha, a gente vai na esteira da votação da criminalização da homofobia pelo STF. Deve continuar aí a sua votação na semana que vem. Então hoje no Twitter a gente também vai abrir uma votação. Mas a nossa votação é um nível de democracia, é muito avançado assim, Edgar, porque você basicamente vai poder votar sim ou não a respeito do que você quiser. Tipo livre. De qualquer coisa. Você pode ser o quê? Contra a violência. Sempre. Você pode ser a favor da empatia. Sempre. Entendeu? Então é assim, é um tipo de voto extremamente democrático que pode incluir gifs, pode incluir memes, pode incluir links. Eu não sei. Como é sexta-feira, você pode votar a favor do seu crush. Chama-se o crush de gatinho, de gatinha. Eu voto é a hashtag. Hashtag eu voto. Você pode botar um arroba, por exemplo, hashtag eu voto, arroba, Edgar Piccoli para presidente do meu coração. Eu não sei, sabe? Você pode votar por qualquer coisa, por qualquer pessoa. E é assim que você vai interagir aqui no nosso Twitter. O da pena votaria na Paola Carvalho assim, ó. Fácil. Fácil. Vota sim, né, da pena? Pra mim, ela tinha que ser a nossa correspondente internacional de assuntos voltados ao Cideba. Baseada em Hollywood. Ah, imagina que maravilhoso. Eu só pelas ruas, encontrando as celebridades, tomando café da manhã com o Brad Pitt, sei lá. Trazendo umas bombas para os amigos. Chega de puxa-saquismo. Vamos em frente nesse programinha de rádio. Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp. Sabia? 11-9317-009 é o nosso número. Você manda mensagens em vídeo. E você pode também, entrando nessa onda descontraída, dizer do que você é contra e o que você é a favor no seu dia a dia. Aquelas coisas prosaicas, corriqueiras mesmo. Por exemplo, sei lá, fila de guarda-chuva. É isso mesmo. Ô, Matheus, é isso? Fila de guarda-chuva na rua, por exemplo. Ah, pra não bater um no outro. No olho, você tem que tomar cuidado. É perigoso. Tem uns guarda-chuvas ninja aí. Você tem que desviar deles. Mas tem aquela história, o pum no elevador é uma sacanagem. Nossa, e quando solta o pum e sai do elevador? E sai, exato. E deixa pra quem continua subindo, né? Olha, segunda-feira sem carne, por exemplo, me lembro agora. Conta aí pra gente, o que você é contra e o que você é a favor no seu dia a dia, de forma bem humorada e descontraída, tá bom? 11-931-17009, mensagens em vídeo. No mais pra nos acompanhar, você pode baixar o aplicativo da Pan. Assim você leva a programação do Morning Show e de toda a grade de programação da Jovem Pan pra conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo portal jp.com.br, pelo nosso live streaming. Esse aí, que você já tá nos assistindo e você, ouvinte, pode também acessar pelo seu, sei lá, laptop, pelo seu computador, pelo seu iPhone, pelo seu dispositivo móvel, seja ele qual for, que é o nosso live streaming pelo youtube.com.br, morningshow.jp. Conteúdo extra nas mídias digitais, estamos no Instagram e no Facebook. Aliás, dê uma passadinha pela nossa página, deixa aquele joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Bora lá, Vini? Bora! Vamos falar sobre essa discussão aí da criminalização da homofobia, né? Que começou no Supremo Tribunal Federal, mas depois da leitura do ministro, o decano Celso de Mello, relator do caso, o julgamento foi novamente suspenso. No voto considerado histórico por outros magistrados, ele apontou a omissão e a inércia do Congresso Nacional no enfrentamento da violência contra a população LGBT. A conclusão da leitura, porém, ficou pra próxima quarta-feira, quando o julgamento for retomado. Quais foram os principais pontos? Destaca pra gente, Vini, dessa leitura aí do ministro. Sobrou até pra Damares, viu, Edgar? Mas nós já vamos chegar aí. Antes, vamos falar sobre o início desse julgamento que se deu ainda na quarta-feira, quando algumas entidades, frentes parlamentares, representantes, né, tiveram a oportunidade também de destacar ali os seus pontos, as suas defesas. Foi, na verdade, um embate ali entre a Associação Brasileira, a comunidade LGBT, contra uma bancada ali evangélica, né, que estava contra aí essa criminalização da homofobia que está sendo julgado pelo STF. O Celso de Mello e o Edson Fachin são os dois relatores aí dessa ação movida pelo PPS e também pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. E a ação pede o quê, Edgar? A criminalização de toda forma de agressão, homicídio, ofensa ou discriminação motivada por orientação sexual. Então, o Celso de Mello, ontem ele iniciou aí o seu extenso voto, né, são 18 pontos a serem destacados. Ele acabou expondo ontem 11 desses pontos, continua na próxima quarta-feira, né, quando você falou quando o processo pode ser concluído, mas ainda corre-se o risco de algum ministro pedir vista do processo, aí a ação acaba sendo aí adiada por tempo indeterminado. Então, o que disse Celso de Mello? Ele acabou dizendo, Edgar, que alguns grupos políticos e sociais motivados por preconceito vêm estimulando o desprezo, promovendo repúdio e disseminando ódio pela comunidade LGBT, buscando embaraçar e impedir o debate político. Outras frases que chamaram a atenção aí também do Celso de Mello foram que versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar. Ele também criticou o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais com referência à chamada ideologia de gênero. E também diz que o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para reconhecimento dos direitos humanos e das pessoas transgêneros. E o ponto que nós vamos colocar agora para o ouvinte telespectador do Morning Show, que foi o que mais chamou a atenção, foi que o ministro, sem citar o nome da ministra da Fé, dos Direitos Humanos e da mulher, da Fé da Família... Da Família. Mas da Fé também. Se bem de ter a fé aí também. Um ato falho não tão falho. Da família da Mulher e dos Direitos Humanos, a da Maris Alves, sem citar o nome dela, ele acabou fazendo referência a uma fala famosa da ministra e deu ali a sua indireta. Vamos ver. Essa visão de mundo, senhores ministros, essa visão de mundo, fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. Bom, o ministro Celso de Mello, assim como você também já falou, Edgar, acabou criticando aí um pouco da lentidão e da omissão do Legislativo em julgar casos como esse que vem sendo discutido agora pelo Supremo Tribunal Federal. E até baseado nisso, ele disse que não cabe ao Supremo tipificar o crime de homofobia. E ele também acabou retirando do processo ali uma defesa que era feita pelo PPS e também pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros de uma possível indenização às vítimas de homofobia. Então, tudo isso acabou sendo retirado aí do voto do Celso de Mello. E quem se manifesta contrário aí a essa ação argumenta o seguinte, Edgar. Primeiro que acha que o STF realmente não deve discutir esse tema, que isso quem deve legislar são a Câmara dos Deputados ou o nosso Senado Federal. Também entende que os números apresentados pelos próprios órgãos LGBTs de mortes praticados por homofobia são muito menores do que o total de homicídios no Brasil, que seriam 420 mortes baseado em 60 mil homicídios que nós temos por ano. E que essas mortes, às vezes, nem são geradas por especificamente homofobia e que algumas delas são praticadas pela própria comunidade LGBT. A gente pode discutir mais sobre isso daqui a pouco. E também argumentam que isso iria ferir a liberdade de expressão e principalmente a liberdade religiosa. Aí tem um ponto, não sei, a questão da liberdade religiosa também. Os preconceitos, eles acontecem de todos os lados. Os preconceitos em todos os lugares. Agora, eu acho que tem esse movimento, essa ação da chamada bancada da Bíblia por conta do que se fala em cultos, por conta do que os pastores pregam. Teve toda aquela discussão em torno da cura gay. E talvez com essa lei aprovada, essa maneira de tratar o assunto e de conduzir pautas de costume frente a visões baseadas na fé e na religião vão ter que ser alterados. Essas falas nesses cultos vão precisar ser adequadas a esse novo padrão que a lei vai preconizar. É importante se dizer que nem todo pastor ou padre coaduna com essa visão preconceituosa de que já condena ao inferno ou trata como cidadão de segunda categoria qualquer LGBT. Eu vi, inclusive, manifestações de alguns pastores a favor da criminalização da LGBTfobia. No espaço privado deles, acho que eles podem falar o que eles quiserem, na verdade. O problema é levar esse discurso ao mundo, é tentar levar isso à televisão, é levar isso à rua e é estimular um discurso de ódio que acaba, sim, em mortes. Respondendo a dois tópicos que o Vini levantou, que são tópicos muito importantes de serem discutidos, Muita gente, de fato, acha que os números de violência contra LGBTs são pequenos, como se qualquer tipo de violência fosse justificado. Ah, mas não são dez pessoas, são duas, então tudo bem duas pessoas morrerem pra você? Eu já acho esquisito a partir desse princípio. Mas vamos entender por que os números são tão pequenos? Porque como a LGBTfobia não é crime, não há como contabilizar um crime que não existe. Então, pessoas são alvo de crimes de ódio, porque são gays, são lésbicas, são trans, são bi, e isso é registrado como uma agressão comum, como um homicídio comum. Travestis são assassinadas claramente por causa de crimes de ódio, e elas são registradas nem mesmo com nome social, fazem questão de registrar com nome antigo. Ou seja, você é uma mulher trans, você é registrada como um homem cis, como o médico disse que você era na época que você nasceu. Como sua família queria que você fosse. Então, não dá nem pra identificar, do jeito que estão as coisas hoje, qual é esse número real. Porque o número de agressões e assassinatos a LGBTs é muito maior do que o quantificado. Só que a polícia não registra essas agressões como agressões LGBTs. Então é importante a gente pensar nisso. Sim, heterossexuais sofrem muitas agressões, estão expostos a roubo, assassinato, como todo mundo. Sim, os LGBTs também estão, do mesmo jeito. Só que além de tudo isso, eles estão expostos à violência por orientação sexual, pelo gênero com o qual se identifica. Então, a gente tem que pensar um pouco que o privilégio que acham que o LGBT quer, ao criminalizar a LGBTfobia, é na verdade o privilégio de criminalizar uma violência que ele sofre a mais. Que sofre a mais que você, que é heterossexual e cisgênero aí em casa. Eu acho importante pensar nisso. E também é importante a gente ficar de olho nesse julgamento, porque eu já vi alguns juristas, alguns advogados, nas redes sociais, dizendo que a chance de se pedir vista nesse processo e ele ser arquivado de novo, indefinidamente, é muito grande, porque alguns dos ministros da STF, como o Luiz Fux, por exemplo, estariam alinhados com o governo. Quero acreditar que não, que essas coisas não são tão previsíveis. Quero acreditar que as pessoas estão pensando, não compactuando com X ou Y, mas pelo bem da sociedade. Sim. Caio, o que você achou da fala do Celso de Mello a respeito e desse tema especificamente levado ao Supremo Tribunal, à Suprema Corte, para ser discutido como uma pauta de costume ali, já contaminando esse início de governo também, numa discussão acalorada, que tem posições bem fortes e contundentes dos dois lados. Eu acho que eu já deixei bem claro, tanto aqui no Morning Show, quanto na minha última participação no Pingos nos Is, que em relação ao mérito, na minha opinião, faz sentido, sim, criminalizar todas as condutas fundadas no ódio e na discriminação, especialmente em relação aos crimes contra a vida. Para mim, as questões relacionadas à sexualidade, elas dizem respeito a liberdades individuais. Portanto, são direitos fundamentais e, inclusive, de ordem constitucional. Então, o debate na mais alta corte faz sentido. Aqui eu só preciso fazer só a título de contraponto. De fato, houve ministros do próprio STF que adjetivaram o voto do Celso de Mello como um voto histórico, mas isso foi a ala progressista do STF, em especial o ministro Barroso, que também é a favor de legalização de drogas, incluindo a cocaína, legalização do aborto por conveniência e por aí vai. Porque o voto dele, e aqui fica uma crítica geral de que o radicalismo prejudica, independente do espectro político, ele vai citar algumas teorias políticas que são radicais dentro do próprio movimento feminista, da Judith Butler. Ele faz uma apologia à ideologia de gênero, que é uma coisa para a qual não há consenso científico. Ele cita vários dados controversos, extraídos aí de estudos do Grupo Gay da Bahia. E ele polui o voto dele com uma crítica política que pode até fazer sucesso, mas é desnecessária. Falando sobre os dois principais problemas em relação ao mérito, já que eu abri aqui fazendo uma defesa da causa, o lato senso. É o seguinte, primeiro, a elasticidade do termo homofobia. Da forma como foi colocado na ação, isso vai abarcar de uma piada até a motivação para um homicídio, certo? E também, em segundo lugar, como bem pontuou aqui o Fefito, a interação da liberdade sexual com a liberdade de crença. Há religiões e há lideranças religiosas que consideram o homossexualismo um pecado. Homossexualidade. É, desculpa, homossexualidade um pecado. Essa visão não pode ser criminalizada sob pena de a gente cercear liberdade religiosa. Então, aqui é aquele caso complexo de interação entre dois princípios constitucionais. Sabe quem tentou contemporizar isso e achar um meio termo? Então, senadora Marta Suplicy. E aqui eu vou recomendar para o ouvinte da PAM o excelente artigo da Gazeta do Povo, do Renan Barbosa, meu colega de Gazeta e também na Universidade de São Paulo. E ele fez uma análise brilhante desse voto do ministro. E aqui eu vou abrir aspas para ele. Pela proposta da senadora, o artigo 20 da lei de crime racial que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, além de passar a proteger a orientação sexual e a identidade de gênero, passaria também a prever que a previsão, abre aspas de novo, não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé fundada na liberdade de consciência e de crença de que trata o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, houve sim uma tentativa de se encontrar um meio termo. Só que a militância LGBT esperneou e a proposta já veio na Timorta. Porque o que a gente percebe também no ativismo gay é a intenção de criminalizar até a crítica a comportamento sexual ou mesmo a ideologia de gênero. Como a gente está falando de uma questão de moralidade, de teoria sociológica, é óbvio que isso está sujeito à crítica, que não se confunde com humilhação e ofensa. São coisas completamente distintas. Mas aí, puxando para o universo pop literário, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele conceito de crime-ideia. Lembra disso, Edgar? O crime-ideia daquela obra distópica do George Orwell, de 1984? Nesse livro, o governo controlava não só as falas e ações do cidadão, mas ele tinha a pretensão de controlar até o pensamento. Então, assim, a crime-ideia seria o pensar criminoso. E pensar e agir pacificamente não pode ser crime. É importante a gente só falar uma coisa? Desculpa, Vini, que eu esqueci de falar uma coisinha. Eu tenho só duas coisas para pontuar ainda sobre isso que eu tinha esquecido. Primeiro que liberdade de expressão não significa que é liberdade de agressão. São coisas completamente diferentes. E a outra coisa que você tinha levantado do ponto, e eu esqueci de falar, que muita gente acusa que as mortes por LGBTfobia acontecem por causa de brigas entre a própria comunidade. Isso é só uma maneira de estigmatizar ainda mais uma comunidade que já está muito estigmatizada. É basicamente dizer que todo LGBT briga por ponto de prostituição ou por drogas. homens heterossexuais também se prostituem, também se drogam, e nem por isso eles estão morrendo feito moscas por causa disso. Nem todo LGBT, aliás, a grande minoria dos LGBTs está envolvida com prostituição ou drogas. E é preciso ter muita má fé para levantar que uma comunidade inteira sofra por causa disso. Caio, do ponto de vista constitucional, já que o próprio Celso de Mello falou que não cabe ao Supremo tipificar qual seria o impacto de uma decisão caso o julgamento seja concluído na quarta-feira que vem? É muito interessante isso, porque a gente precisa tratar inclusive da natureza da ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a tal da ADO. Então qual que é o objetivo dessa ação? É tornar uma norma constitucional efetiva, certo? Só que possivelmente estaria sendo violada por omissão do poder executivo ou legislativo. Então isso é o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Então nesse caso existe a proteção à liberdade sexual, à dignidade, e a crítica que se faz da outra ponta é não, isso daí já é coberto por outras normas constitucionais. Os principais pedidos dessa ADO são que todas as formas de homofobia e transfobia sejam criminalizadas, ou seja, tipificadas. Que se isso não for feito, aí vem a resposta à sua pergunta, no âmbito jurídico, via STF, que o Congresso seja declarado em mora e compelido a agir dentro de um prazo específico. Então o STF falava que o Congresso tem que legislar sobre essa matéria em período X. E também tem um mandado de injução, junto com essa ADO, que quer a equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo. Mas, como bem colocou o relator, e já antecipou também o ministro César Sudmelo, o STF não pode criar o tipo penal. Só que, então assim, os políticos que são covardes, que evitam debater sobre o tema, eles de fato têm se omitido. Mas aí eu abro aspas para fechar a fala do ministro Marco Aurélio. Direito penal é algo muito sério. Nossos representantes é que devem atuar. Que eles o façam ou não o façam. Eles podem cruzar os braços numa opção político-normativa. É discricionário do Congresso. Infelizmente, a gente tem um Congresso que se acovarda diante da opinião pública e evita o debate a qualquer preço em muitos casos. Vamos para o assunto do dia agora. O presidente Jair Bolsonaro decidiu a respeito do modelo de reforma da Previdência que enviará ao Congresso Nacional. Entre os principais pontos está a idade mínima, que será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. A expectativa é que a economia seja de R$ 1 trilhão em 10 anos. Mais dados do Ministério da Economia indicam que esse valor representa menos de um terço do déficit do INSS, estimado para o mesmo período. As regras de transição também foram definidas. Vamos lá ouvir nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Bom dia, Trindade. Vamos lá. O que pode se destacar dessa proposta apresentada pelo governo e como é que ela foi recebida em Brasília? Zé, bom dia. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, esse assunto rende demais. O ano passado inteiro, no governo Temer inteiro, falando de reforma da Previdência, e agora, de novo, o assunto volta. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a proposta da equipe econômica. E ali, o ministro Paulo Guedes foi vencedor ali nos principais pontos. Edgar, esta transição vai levar 12 anos, né? E a idade mínima de aposentadoria que você falou já está definida, mas o grosso do projeto ainda não está definido. Será assinado na quarta-feira que vem e enviado ao Congresso Nacional. O presidente avalia um pronunciamento ou mesmo uma solenidade no Palácio do Planalto para demonstrar o interesse do governo em aprovar esse projeto no Congresso. Já no Congresso Nacional, existe uma movimentação liderada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de que os deputados, é um grupo que se auto-intitula de bom senso, né? Vai assumir ali a defesa da reforma da Previdência, até de forma independente do governo. Devo dizer que os principais pontos da reforma da Previdência ainda não estão definidos, como, por exemplo, cálculo de aposentadoria, a aposentadoria rural, as aposentadorias sociais, a contribuição para quem ganha menos, são diferenciais que o governo quer colocar nessa reforma da Previdência. O grande trabalho agora, Edgar, é fazer o convencimento, né? Uma propaganda. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele levantou uma questão muito importante. Ele disse que, mais do que esse convencimento ou propaganda do projeto da reforma da Previdência, o governo e os deputados devem se cuidar sobre as mentiras, sobre esses fake news que vão aparecer, né? Por exemplo, ele citou, ele deu uma entrevista dizendo que hoje as pessoas trabalham até 80 anos. É uma realidade, né? O trabalho intelectual vai até 80 anos. A Bibi trabalhou até os 90, não precisa tanto, mas enfim. E aí, já saíram notícias dizendo que ele defende que a aposentadoria seja aos 80 anos. Veja a diferença, né? Poxa vida! Zé, vamos girar o assunto? Ou você quer fechar com uma linha ainda essa questão da Previdência, da votação, da tramitação dessa importante reforma aí que o governo procura implementar nesse início? Ou vamos para o próximo? É, não, é isso mesmo. O projeto ainda não está definido, saíram alguns pontos aí, idade mínima, transição, mas o grosso da reforma vem dia 20 depois de consultar a área jurídica e mais alguns detalhes. Ó, seguinte, Zé, tudo bem aí contigo? Salve, Caio! Você falou muito bem, né? Muita pouca coisa aí divulgada, né? O que eu queria destacar sobre essa economia que foi apontada, daí de um trilhão de reais, na próxima década, parece um número gigantesco, não corresponde nem a um terço do déficit projetado. E isso não inclui sequer o regime próprio dos servidores federais, né? Então, aquela grande máquina de produção de desigualdade e de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos do país. Esse déficit está estimado em um trilhão, né? O Ministério da Defesa, que também queria destacar, não divulgou ainda os dados com a projeção da previdência dos militares. Então, é só, queria pontuar que a grande questão aqui é conter o avanço do déficit. Isso não vai resolver o problema. A gente continua aí com muita dificuldade de fechar as contas no fim do mês e no fim do ano. Vai vendo as cifras astronômicas, né? Quando um trilhão é uma casquinha, né? Casquinha. No todo aí, desse rombo, desse... enfim. Zé, vamos falar agora da repercussão sobre a crise envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano e o Jair Bolsonaro. Vários políticos saíram em defesa do ex-presidente do PSL, dizendo que, diante da polêmica aí, né? Que envolveu as candidaturas laranjas, contemporizando a respeito dessa situação aí que chegou no clã, no topo do Planalto. Queria saber aí de você como é que está o clima. Você acha que Bebiano resiste dessa fritação que ele está sendo submetido aí pelo governo? É uma frigideira aí com óleo quente acima dos padrões, viu? O mundo político ficou meio assustado. A crise está em andamento, né? Surpreendeu as reações aqui. Eu fiquei surpreso com a defesa do grupo militar do Bebiano, né? Os militares dizendo que é preciso ter calma, é preciso pensar de cabeça fria. Talvez por isso mesmo o presidente Jair Bolsonaro não tenha tomado a decisão ontem. Mas haverá uma conversa, talvez hoje ou amanhã, entre o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e o presidente Jair Bolsonaro. Não é um ministro qualquer, é um chamado ministro da Casa, que entre as funções, são várias funções, está a de cuidar da agenda do presidente da República, né? E também um prefeitão ali do Palácio da Presidência da República fazer a coisa andar. É muito importante e um cargo de ultraconfiança, né? E o surpreendente é que no Congresso Nacional, apesar de ser uma indicação do presidente e não da política, o PSL saiu em apoio explícito ao ministro Bebiano. E, além disso, metade do PSL é explícito, outra metade fica mais ou menos, né? O partido está dividido. Agora, o que surpreendeu é que acabou provocando no Congresso Nacional aquele medo da relação. Porque eles estão entendendo, eu conversei com alguns deputados que dizem o seguinte, se ele trata, assim, o Bebiano, que foi amigo e aliado de primeira hora, né? Porque ele não fará comigo, que sou aliado novo, né? E aí eu vi reclamações, o deputado Capitão Augusto, de Minas Gerais, desculpa, de São Paulo, daí de São Paulo, ele foi ali aliado de primeira hora e reclama que não recebeu um telefonema, um afago, o Bolsonaro nem sabe que ele existe e tal. Aí já é uma carência natural dos deputados querendo afago que acabou sendo despertada com esse processo. Ô Zé, é o Fefito, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que algumas pessoas estavam noticiando, alguns veículos estavam noticiando, que o Bebiano disse que se ele cair, o Bolsonaro cai junto. Esse tipo de frase, de efeito, soa mais como uma ameaça terrorista? Ou você acha que pode ter algum fundo de verdades nisso? Ele decidiu vender a demissão, cara, viu? A indicação ali dos bastidores é de que ao chegar aqui em Brasília, diante do ataque do filho, que muita gente acha que foi uma combinação com o pai, né? O Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, que o Bebiano já teria de apresentar a carta de demissão. E ele bateu o pé, disse que não se demite, que vai conversar com o Jair Bolsonaro olho no olho, e isso é uma indicação de que vai vender a crise num preço mais alto. Por outro lado, Fefito, isso aí é um pouco de exagero também, porque não acredito que tenha uma relação danosa, assim, para a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Mas na nota, o Bebiano diz, praticamente ele confirma que liberou o dinheiro, mas que não sabia da candidata e nem conhecia a candidata. E ele fala ali na nota sobre a relação com a campanha e as contas de campanha do Bolsonaro. É lógico que ele diz ali que as contas foram aprovadas, até que o elogio pela justiça eleitoral, ele não precisava tocar nas contas de campanha do Bolsonaro, mas tocou, pode ser uma mensagem. Sim. Trindade, a impressão que se tem é que o clima da campanha vai contaminando esse início de governo, né? Eu recomendo aqui, aliás, um texto sob um olhar bem claro e bem objetivo sobre o que a Vera Magalhães, nossa colega aqui de casa, batizou de filiocracia no artigo dela do Estadão, falando muito claramente, expondo muito claramente essa questão da ingerência do Carlos Bolsonaro em assuntos de Estado, que deveriam ser conduzidos de uma forma oficial, né? E não tratado como uma espécie de, o que eu chamaria de um reality show nas mídias sociais, né? Isso pode comprometer. E foi um pouco, nesse sentido, a fala, inclusive, do Maia, né? Do Rodrigo Maia, quando falou a respeito. É isso mesmo. Isso desencadeou mesmo esse processo, comparando uma família real, não é uma família real. Muita gente reclamando, inclusive, da participação dos filhos em reuniões, reuniões ministeriais, reunião de líderes, um vereador do Rio de Janeiro, né? Mas acontece que são políticos e se acham responsáveis pela eleição do pai. O Carlos Bolsonaro, ele acha que ele fez o presidente da República, né? E é uma relação nova, uma relação diferente, que despertou muita crítica por aqui. O poder, Edgar, ele é muito sensível. Ele não se prende, não exatamente, não necessariamente ao cargo ocupado, mas pelo poder exercido. Então, se o filho do presidente exerce um poder aqui na Esplanada e no Palácio, ele será tratado como o poderoso e como o presidente da República. E as pessoas, o mundo político, precisa saber disso. E é essa dúvida que está pairando aqui. Afinal, quem manda? Quem eu devo puxar o saco, né? Perfeito, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília. Perfeito, obrigado. Bom dia. Vamos girar aqui rapidamente um caso de violência doméstica que repercutiu bastante. Parece que teve aí um desfecho agora. O empresário Lírio Parisotto foi condenado em segunda instância pela agressão à atriz Luísa Brunet. Fefito, vamos lá. Qual foi a pena do executivo e como reagiu a artista, que, aliás, a Luísa Brunet será o rosto de uma campanha exatamente de combate à violência contra a mulher. É verdade. A Luísa Brunet recebeu a notícia da condenação do Lírio Parisotto ontem durante uma reunião com o secretário de Justiça de São Paulo, o Paulo Dimas, e as promotoras Gabriela Mansur e Valéria Scarance. Ela vai ser o rosto dessa campanha para combater a violência contra a mulher. A Luísa já tinha tido uma derrota em primeira instância, mas agora, em segunda instância, ela conseguiu uma vitória contra o Lírio Parisotto, que é um empresário muito rico, muito famoso no país. Para quem não lembra da história, ela veio a público para dizer que tinha sido agredida por ele, mostrou imagem, chegou a dizer que teve quatro costelas e um dedo fraturado, que levou chutes e um soco no olho em Nova York em 2016. Desde então, esse processo tem corrido na Justiça. O advogado dela considerou isso uma vitória para a Luísa e para todas as mulheres do país. A Luísa diz que a Justiça, essa vitória, essa resposta da Justiça, chancela a verdade dela e de tantas outras mulheres que foram violentadas e obrigadas a se calar. Diz, inclusive, que ficou trêmula na hora. A condenação do Lírio Parisotto é serviço comunitário por um ano como medida sócio-educativa. E ele vai ter que ir todo mês, durante os próximos dois anos, a um cartório criminal, mostrando que está morando em São Paulo. Ele só pode viajar para fora do país com autorização da Justiça. Muita gente pode agora questionar a sentença, mas o fato é que houve pelo menos uma sentença. Houve uma sinalização da Justiça de que a violência contra a mulher não vai ficar impune. A Luísa, então, agora vai comemorar com mais tranquilidade. Feito. Agora, 10 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Você sabe quem é Leilani da Silva? Falando assim, talvez passe batido pelo nome. Você pode até não lembrar, não se lembrar, mas ela é aquela mulher que tentou bravamente salvar o motorista do caminhão que se chocou com o helicóptero que transportava o apresentador Ricardo Boechat, que faleceu na última segunda-feira. Em uma semana, a vida dessa mulher mudou completamente. Paulinha. A gente está assistindo, para você que está acompanhando com imagens, né, essa cena que rodou o Brasil e que impressionou pela coragem dessa mulher, que está ali na porta do caminhão, com a bolé destroçada, tentando ajudar o motorista com vida, né, foi resgatado com vida. A saída ali, né, ela procura ali soltar o cinto de segurança, enfim, participa ativamente, enquanto muitos apenas filmam. É impressionante essa imagem, né, Paulinha, dos outros filmando e ela tentando resgatar. Bom, claro que despertou a curiosidade de todo mundo de descobrir quem era essa mulher. Essa imagem viralizou o Brasil. Depois também uma outra imagem, Edgar, uma ilustração que trazia a Leilaine na forma de uma super-heroína, de uma mulher maravilha. Quem fez essa ilustração foi o Ângelo Franz, que inclusive é ouvinte do Morning Show, deve estar ouvindo a gente hoje. Ele fez essa ilustração que começou também a viralizar, porque realmente foi a imagem que ficou para muita gente, de uma heroína, de uma mulher realmente de uma força, né, de ir lá e tentar ajudar, enquanto muitos assistiam passivamente ao que estava acontecendo. O Ângelo, inclusive, conseguiu entregar para ela essa imagem através do repórter Glauco Araújo, do G1. Foi ele quem intermediou essa troca, levou a ilustração e devolveu para o Ângelo um vídeo dela falando o que ela achou do desenho. Vamos conferir, Edgar? Vamos lá, vamos lá. Vem aí, Bruno. Ixi, acho que a gente não vai conseguir assistir. Bom, de qualquer forma, esse vídeo mostra o quão humilde é essa mulher que não aceita nem que a chamem de super-heroína, que ela diz que fez o que, enfim, ela imagina que qualquer um faria, né, tentar ajudar uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Vários outros veículos de comunicação conversaram com a Leiliane, inclusive uma das matérias que mais me tocou foi feita pelo Universo, pela Natália Eiras, que foi até lá e pôde conversar não só com ela, como também com os vizinhos, com todo mundo, que vive com essa mulher de 29 anos, Edgar, que é mãe de três filhos. E foi quando também ela falou de uma doença que ela tem, uma má formação, chama MVA, malformação arteriovenosa, que até, por exemplo, provocou uma convulsão no parto da filha mais nova dela e que traz uma condição, Edgar, que inclusive sob estresse e esforço pode trazer danos muito sérios, né, ela poderia ter tido um derrame por, por exemplo, ter tentado ajudar aí nesse resgate. Vamos assistir o vídeo, desculpa, aqui da Leiliane para o artista, parece que agora deu certo. Deu certo, Bruno? Obrigada, obrigada mesmo, de coração. O que você achou do desenho? Achei que ficou perfeito. Tirando a parte de ser a Mulher Maravilha, a cara ficou igual, o cabelo bagunçado estava bem parecido também, mas ficou perfeito. É lindo, ele manda muito bem. O caminhão ficou perfeito, ficou igualzinho. A porta do helicóptero amarelinha, igual eu falei na reportagem, a porta amarelinha, mas ficou igualzinho, ó. Está aí as imagens da Leiliane para o artista que realizou essa obra dela na forma da Mulher Maravilha, o Ângelo Franci, e essa história dessa doença, Edgar, que eu acho que sensibilizou muita gente, inclusive um cirurgião, um neurocirurgião, porque o que acontece? Ela teria que passar por essa cirurgia e, como muitos brasileiros, estava na fila do SUS para isso acontecer. A cirurgia tinha sido cancelada já quatro vezes, ela já tinha sido internada no final do ano passado por um mês, então quer dizer, uma situação realmente séria, de risco, e aí, através dessa história visibilizada, esse neurocirurgião se propôs a oferecer o tratamento e a cirurgia para a Leiliane, e, ao que parece, ela até já compareceu a uma consulta nessa quarta-feira, e agora vai ter uma atenção para poder se cuidar e se curar. Muita saúde para você, uma mulher muito simples, muito guerreira, muito humana, e que trouxe um exemplo bastante positivo para todos os brasileiros, em meio a uma tragédia que, enfim, mobilizou todo mundo. E vai virar porta-voz, Paulinha, porque a doença chama Mave, e ela vai virar porta-voz de uma ONG chamada Amáveis, que cuida de mulheres e homens que têm o mesmo problema que ela, inclusive essa ONG vai acompanhar o tratamento dela, muito legal. Muito legal, admirável mesmo a atitude dessa moça. Vamos voltar à política aí, Caio? Vamos falar mais especificamente de uma política econômica, e muitas críticas foram direcionadas à forma como o governo federal tratou o fim da cobrança da taxa anti-dumping, que era aplicada sobre as importações de leite em pó da União Europeia e da Nova Zelândia. Isso porque, para compensar, o presidente Jair Bolsonaro elevou a taxa de importação do produto. A decisão ocorreu após a pressão da bancada ruralista na Câmara, que apontou prejuízos para os produtores nacionais. Essa alíquota, na tua visão, Caio, não vai ao encontro, não vai de encontro, na verdade, com a postura esperada e propagada pelo governo durante campanha, enfim, até do que o Paulo Guedes defende? Pois é, a gente está diante de duas ideias antagonistas por excelência, liberalismo e protecionismo. Na campanha eleitoral, como você bem destacou, a agenda era liberal impulsionada pelo posto Ipiranga, o Paulo Guedes. Muitos liberais se decepcionaram com esse primeiro teste de força entre interesses setoriais, portanto corporativistas, versus princípios econômicos. E a questão era muito simples, reduzir as tarifas de importação do leite em pó. Isso se aplicava a produtos da Europa e da Nova Zelândia, se não me engano. E a decisão do Ministério da Economia, que foi uma decisão técnica, foi distinguir essa taxa anti-dumping. O presidente, na prática, ele anulou esses efeitos dessa medida, porque ele fez o quê? Ele aumentou a tributação, foi de 28% para 42%. Então, você derruba uma tarifa, mas aumenta o imposto de importação. Portanto, a gente está diante daquela clássica solução da velha política para N problemas. É o 6 por meia dúzia? É o 6 por meia dúzia, mexendo em tributo, aumentando tributo. Num país, Edgar, que é inimigo do empreendedorismo, isso vale da cidade até o campo. Então, portanto, do empresário, dos escritórios até o produtor rural, essas medidas liberalizantes, elas têm que ser, sim, implementadas com gradualismo. Por quê? Porque senão você quebra todo mundo, você precisa de um tempo de adaptação, você precisa desatar os nós da burocracia, da tributação, e muitas vezes até tem questões de implicação internacional, de competição tarifária, esse tipo de coisa, como é o caso do dumping. Só que o presidente depois vira a público, ele capitulou, ele cedeu a uma pressão de um setor, e não necessariamente um setor tão grande. Então, a gente fica imaginando como vai ser a interação desse governo com outras corporações, especialmente na reforma da Previdência. Mas o presidente veio ao público falar o seguinte, abre aspas, todos ganham, em especial os consumidores do Brasil. Olha, eu gostaria de saber como que pagar mais caro por um produto beneficia o consumidor brasileiro. Como isso é ganho, né? Como é que você pode ser encarado como ganho, né? Fica a dúvida. Vamos dar uma aliviada, mas nem tanto, hein, Fefito? Mas nem tanto. O apresentador do Big Brother Brasil, Thiago Leifert, finalmente se pronunciou oficialmente sobre as acusações de racismo e intolerância religiosa entre os participantes do programa. Qual foi o tom da fala? Veio numa... a sensação foi de que foi um depoimento pessoal ali do Leifert, ou pelo que ele disse, parece que vem aí um pronunciamento oficial da emissora como um todo? Eu acho que veio como um pronunciamento da emissora mesmo. O próprio Thiago Leifert tinha estimulado a Paula, que é uma das acusadas de frases racistas, a continuar falando, ele falou, fale o que quiser, no programa da última terça-feira. Então, assim, nesse sentido, a fala não foi uma fala pessoal. A Globo já havia se manifestado ao blog do Maurício Sticer, por exemplo, dizendo que não coadunava com nenhum tipo de preconceito, não compactuava com isso. Mas não tinha respondido desde que foi notificada, ela ainda não tinha tomado conhecimento de que uma delegacia, a delegacia de crimes raciais lá no Rio de Janeiro, estava investigando o assunto. Então, o Thiago Leifert agora veio a público, uma vez que virou caso de polícia, fez o mesmo que fez na época do Wanderson, que acabou tirado do programa. Thiago Leifert disse o seguinte, preciso falar uma coisa com vocês, sobre algo que tem acontecido, principalmente nas redes sociais, durante esse primeiro mês do BBB. Alguns comentários foram feitos dentro da casa e ofenderam algumas pessoas. Muitas vezes os participantes discutiram e se corrigiram, outras os comentários passaram batidos lá dentro. Mas não passaram batidos aqui fora. Os vídeos contendo as falas consideradas ofensivas foram enviados para as autoridades competentes e esses vídeos estão em avaliação. Dependendo do parecer das autoridades, o programa tomará providências, como sempre fez. Ou seja, ele deixa claro que se a polícia precisar, eles vão tirar algum participante, como já tiraram o Wanderson. E ele diz o seguinte, enquanto isso, nós aqui da Globo acreditamos que o melhor caminho é o diálogo. Há dois anos, temos uma campanha que diz que tudo começa com o respeito, então ele fala do respeito à diversidade, e garante que estão ouvindo as pessoas. Essa é a primeira vez que a Globo se manifesta de maneira oficial e no ar sobre o assunto, sobre as frases da Paula e do Michael. Mas esse caso de polícia também, talvez, não acabe tão cedo, porque vai virar um novo caso de polícia ao BBB, porque o delegado Maurício Mendonça, que é titulado a 32ª Delegacia de Polícia, lá da Taquara, no Rio de Janeiro, encaminhou um ofício para a Globo, solicitando imagens do Michael no BBB, que disse coisas sobre maus tratos de animais. O Michael tinha chegado a falar de zoofilia, falar de iniciação sexual com animais, e também de maus tratos, de amarrar coisas no rabo do gato, enfim. Então a Globo agora vai ter que encaminhar também para uma outra delegacia as imagens do Michael falando sobre o modo como tratava os animais. Algumas famosas e empenhadas, engajadas na defesa dos animais, como a Tata Werneck e a Luisa Mel, já fizeram, inclusive, campanha para que ele seja eliminado tão logo ele bata no paredão. Para quem não lembra, ele disse o seguinte, já viu gato? Você colocou um adesivo do lado aqui no gato e ele fica andando assim. Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no lado dele? E aí ele falou que quem não fez isso não teve infância. Para vocês terem noção, o Michael é o mesmo que fez comentários sobre a religiosidade do Rodrigo e da Gabriela. Então esse BBB está longe de acabar seu caso de polícia. Passou um mês, temos mais dois meses de jogo até a Isabela, que o Vinícius torce, ganhar. Sim. Mas... Acho que tinha que levar para depô, Fefito, quem selecionou esses participantes, né? Porque tem que se explicar essa pessoa, não? Quem escolheu esse time, né? Quem escolheu esse time? Que time! Horrível! Que time! Bom, beleza, vamos lá. Faltando três minutos para as onze horas, horário de Brasília. Vamos lá! Hora de saber como está a nossa hashtag. E aí, Paulinha? Eu fico feliz quando a gente está, tipo assim, em terceiro entre os assuntos mais comentados do Brasil. Porque o pessoal quer votar, gente! Boa! Casaram! Não é bom? Vamos conferir aqui os tweets dos nossos queridos ouvintes, começando por Gisele Torres. Hashtag eu voto para cancelarmos 2019. Uma dica é iniciá-lo após o carnaval. Não sei, enfim. Dá uma zerada na vida nesse ano, que não tem sido muito legal as notícias, né? Carnaval vai ser em março esse ano, né? Pois é. Começo de março. Daqui a pouco o carnaval está em julho, gente. Coincide com as férias escolares. Olha, Letícia Mares, hashtag eu voto em poder comer carboidrato sem engordar. Meu Deus, por favor, sim! Seria um grande feito para a humanidade. Cadê os cientistas com essa pílula? Eu voto sim no primeiro e no segundo turno. Agora, Moacir, que não é o Franco, hashtag eu voto por trocar as segundas por sextas-feiras. Seria fantástico ter uma sexta-feira depois de um domingo, Edgar. Acho que todo mundo concorda nessa. Tem muita gente também querendo ampliar o final de semana. Tem causas que unem todos os brasileiros, né, Edgar? Tem, sempre tem. E que desune também, né? Pois é. Eu estava querendo dar uma coisa up, né? Sexta-feira e tal. Desculpa, eu sou... Foi um deslize de um cara otimista como eu. Realista, na verdade. Realista, professor Vila. Sim, sim. Está tudo horrível. Vamos conferir o WhatsApp, professor? É, vamos lá. Tem que fazer o quê, né? Chama aí, então. Pede para a gente. As pessoas mandaram interações aqui, os nossos espectadores. Na verdade, atendendo a um pedido... Eu esqueci o nome da nossa ouvinte. É o Web Espectador. Professor, por favor, chama aí os vídeos. A opinião dos ouvintes do Morning Show. Isso é sempre importante dar voz à população. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Morning Show aí. Estou deitado aqui porque eu estou de férias, graças a Deus. Sossegadão. Mas, em relação ao voto, eu sou a favor do voto de que a homofobia seja criminalizada. Sim. E não faz sentido a igreja falar que ela perderá a oportunidade de se manifestar diante disso. Sim. Porque a própria Bíblia já dizia no passado, ratificava a escravidão. E hoje você não vê no culto de nenhuma igreja se dizendo que isso é uma coisa a ser feita legal. No passado, falava-se que os negros não tinham alma. E hoje em dia você não vê que, na igreja, as pessoas dizendo que pessoas negras não podem professar religião. No caso da homossexualidade, é a mesma coisa. Ou seja, a partir do momento que a homofobia for constatada e ratificada pelas nossas leis, a gente vai perceber que, simplesmente, a igreja não deve mais falar sobre esse assunto, como não fala nesses outros que eu apontei. Tá, beleza, pessoal? Sou o Wilson aqui do Rio de Janeiro. Abraço. Valeu, Wilson. Aqui é o Otávio falando de São Paulo. E eu queria dizer que eu sou contra o barulho de avião que me acorda todo dia, seis da manhã. E não deixa eu trabalhar o dia inteiro. Eu moro aqui na região, ó. Ó o barulhão. Eu moro aqui na região do aeroporto de Congonhas. E todo santo dia, seis da manhã, o avião me acorda. Mas é isso aí. Grande abraço pra vocês. Grande fã do programa. Abraço. Valeu. Bom dia. Eu voto numa licença paternidade maior. Porque está sozinha, neste momento, descabelado, com a sobrancelha pra fazer, sem tempo nem pra comer um café da manhã bem assim, bem feito, com uma bebê de três meses. Não é fácil. Então, eu voto por uma licença paternidade de pelo menos três meses. Bom dia, queridos amigos do Morning Show. Segura que a Paulinha quer falar. Quero falar que o Eva, daqui a pouco, pra quem acompanha pela rádio em São Paulo e pela internet no YouTube, vai falar sobre maternidade. Então, a gente também espera todas as mães, inclusive essa. Boa. Bateu um papo sincero. Maternidade real daqui a pouco, no Eva. Isso aí. Vamos pra mais um ouvinte. Bom dia, queridos amigos do Morning Show. Bom dia. O meu voto vai pra menos frases de efeito vazias e pseudopolitizadas e mais discussões inteligentes e embasadas teoricamente. Ou seja, menos lacração, mais reflexão. Ele tem um TP, esse cara. Ele tem um TP. Você viu que ele tava olhando pra você. Decorou essa frase pra lacrar você aí, hein? Foi legal, foi legal. Lacrou, arrasou. Olha, tá aí a opinião do ouvinte. O ouvinte mandando pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, a participação dos espectadores do Morning Show. Vamos falar de série, Paulinha. Tem uma nova disponível na Netflix pra maratonar já nesse fim de semana, né? Conta pra gente mais. Isso. E até eu vou contar com a ajuda do Fefito, porque The Umbrella Academy é baseada em HQs e graphic novels. Eles que foram, assim, a história foi inventada pelo Gerard Way, que é do My Chemical Romance, banda de rock, Edgar. E que tem aí as ilustrações, os desenhos do brasileiro Gabriel Ba. A série estreia, quer dizer, já está disponível na Netflix, naquele esquema que vocês sabem, né? A partir de, sei lá, que seis horas da manhã, eles colocam aí todos os episódios para maratonar, inclusive para baixar. Às vezes eles disponibilizam pra baixar, às vezes não. Essa série tá disponível também pra download, pra você assistir no seu smartphone. E é uma história que começa em 1989, numa situação muito louca, Edgar. Quando 43 crianças nascem de mulheres que aparentemente não estavam grávidas. é uma coisa muito louca, porque, assim, é num dia a gravidez e nasceu essas 43 crianças espalhadas pelo mundo. E aí você tem um bilionário, um cara excêntrico, que resolve adotar sete dessas crianças. Ele adota essas crianças, e muitas delas, Edgar, têm poderes. Poderes, assim, especiais, né? E aí ele monta como se fosse uma academia de heróis. Essa tal da Umbrella Academy. E treina essas crianças pra combaterem um mal que nem ele mesmo sabe direito qual é. Então isso tudo a gente vai descobrindo aos poucos no primeiro episódio, né? Não há spoiler o que eu vou dizer aqui pra vocês, porque está no trailer. A gente começa a conhecer eles adultos, porque eles se reúnem quando esse pai adotivo falece. Então é a partir desse episódio do falecimento desse pai adotivo que a gente vai passar a conhecer esses personagens que são muito misteriosos, que têm uma vivência, que têm características cada um peculiares, têm rixas ali individuais, mas que, além de tentarem descobrir o que é que aconteceu com esse pai adotivo, por que ele morreu, também, claro, que terão que combater o quê? O apocalipse e o fim do mundo, né, Edgar? Porque se tem herói, tem fim do mundo e eles têm que fazer alguma coisa pra resolver isso. E o mais legal... É, o mais legal é que tem um brasileiro que criou o Umbrella Academy junto com o Gerard Way, o Gabriel Bah. O Gabriel Bah, pra você que não sabe, ele é parceiro do Fábio Moon. Eles já foram muito premiados. Dessa vez ele não está com o irmão, ele está com o Gerard Way. Gerard Way, pra você que foi emo, você já cantou muito My Chemical Romance, entendeu? Ele é o vocalista do My Chemical Romance. E o Gerard Way escreve, o Gabriel Bah desenha Umbrella Academy, gente, em 2009, 2010, mais ou menos, quando foi lançado, ele já começou a arrebatar um monte de prêmios e ele ganhou, inclusive, o Oscar dos quadrinhos, que é o prêmio Eisner. É muito legal. E olha que legal, essa ligação com a música, Edgar, se transfere também na trilha sonora de Umbrella Academy, que é incrível e que pontua muito das edições, pelo menos do primeiro episódio que eu já assisti. Então tem Queen, Radiohead, The Doors, músicas feitas pelo próprio Gerard Way pra essa série. Então tem uma trilha muito incrível que até tá disponível no Spotify. Se você quiser saber mais sobre os personagens pra se localizar ali, corre pra jp.com.br barra paulacarvalho, que eu fiz lá um popurri pra você compreender um pouco do universo de Umbrella Academy. Eu vou maratonar e no final de semana vou postar crítica no meu blog, jp.com.br barra fefito. E vários famosos aqui, Ellen Page, Mary J. Blige, tem também aquele gato, pelo amor de Deus, que faz o cara que mora na lua Tom Hopper, um monte de gente legal aí no elenco. Realmente eu acho que eles capricharam, Edgar. E tem um macaco falante, daí é o spoiler. Mas é maravilhoso. Que orgulho, hein, da Pena. Olha aí. Olha, foi uma grande apresentação, grande dobradinha de Paula e Fefi. Ô, Vini, vamos falar de futebol? Vamos. Você que tava preocupado aí com o seu Corinthians, mas não saiu tão mal assim, né? Agora o foco é o clássico contra o São Paulo Futebol Clube, que tá meio abalado aí. Será que já vai ter técnico novo, Vini? Vai ter técnico novo. É o Cuca, é o Cuca? Vai ter técnico novo contra o Corinthians. É o Cuca? Mas não é o Cuca. Não é o Cuca. Que foi anunciado como técnico de São Paulo. Por quê, Edgar? Porque o Cuca ainda se recupera de uma cirurgia no coração. Ou seja, é preciso um tempo realmente por essa recuperação aí do Cuca, que inclusive saiu do Santos por causa disso, né, Edgar? Pra cuidar aí da saúde. Mas fez um acordo com o São Paulo que em abril ele estará disponível para assumir o clube. Então o que acontece? Até esse tempo o São Paulo vai usar o Wagner Mancini, que era até então diretor. Você conhece, né, Wagner Mancini? Já deve ter dirigido o Bugri em algum momento da vida, né? Foi técnico do Bugri. Pois é. O Wagner Mancini tava com o cargo ali de diretor do São Paulo, como ele é um ex-treinador de futebol. Inclusive, a carreira toda dele foi como treinador agora, que ele tava com esse cargo aí de diretor no São Paulo. Ele assumiu o clube no lugar do Jardim e que não foi mandado embora, Edgar. Apenas voltou aí agora para a categoria de base. Ou seja, o técnico que foi mandado embora, mas não foi. O que foi contratado ainda não tá. E o que vai assumir também não vai ficar. Então assim, é um planejamento sensacional do São Paulo Futebol Clube. Agora, pensando friamente, eu gostei. Das opções que tinham no mercado, eu acho que o Cuca é uma das melhores para o futebol resultadista do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. ele é um dos caras mais adequados. Ele tem um padrão de jogo ali que ele chega e já sabe o que tem que fazer. Uma coisa um pouco mais pragmática. Eu acho que ele vai acabar dando certo sim no São Paulo lá pra frente. O Vini, fechou o São Paulo? O São Paulo sim. Então a gente vai sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Não, mas deixa eu falar do Corinthians que vai pegar o São Paulo. Porque ontem o Corinthians empatou com o Racing em 1x1. O Corinthians pegou uma equipe muito mais qualificada que ele. O Racing é titular do campeonato argentino. Tem uma estrutura tática muito avançada já. O Corinthians ainda está se encontrando dentro de campo. O Caribe está tentando achar essa equipe. Tem muitos problemas defensivos. Mas o Corinthians ainda conseguiu fazer talvez, Edgar, o seu melhor jogo no ano ontem. Passou apertado, mas conseguiu um empate. Gol no finalzinho de cabeça do Gustavo. gol e agora lá na Argentina vai ter que vencer. Ou conseguir um empate com 1x1 para levar para os pênaltis ou com mais gols para se classificar porque tem o gol fora de casa. Vai ser difícil, mas acho que o Corinthians ainda conseguiu se sair bem dentro de um adversário bastante complicado. E agora, domingo, tem esse clássico aí Corinthians e São Paulo na arena. Falando em clássico, Flaflu talvez o mais clássico dos clássicos do Brasil. E importante ressaltar das homenagens que foram feitas antes do jogo aos meninos que foram vítimas daquele trágico incêndio no CT do Ninho do Urubu. Essa partida, inclusive, tinha sido adiada por conta de toda essa tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E aí, Edgar, falando agora do jogo especificamente, o futebol brasileiro, o Flamengo talvez seja um dos retratos do futebol brasileiro. Porque é um time que investiu muito, que talvez tenha o melhor elenco do país, fez as maiores contratações, só o Arrascaeta foi mais de 60 milhões de reais e perdeu para o Fluminense, que é um time que não tem nem a metade desse investimento do Flamengo. Você olha para o elenco do Fluminense, é muito inferior ao elenco no papel do Flamengo. E mesmo assim... É uma crítica que você está fazendo? É uma crítica. Mas é por isso que o futebol, por essa crítica que você está fazendo, porque o futebol é demais, é encantador. Eu sei que o futebol é um dos esportes que mais permitem esse tipo de resultado, de surpresas. Agora, se você for pegar os times europeus, por exemplo, Edgar, os times mais qualificados, os caras vão lá jogar qualquer tipo de competição fora de casa. Se o cara é melhor, ele vai lá e ganha. Vai lá e executa, faz, faz. E cumpre aquilo que investe. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso. Com os times, principalmente quando a gente pega a competição sul-americana, o São Paulo mesmo é um exemplo. Foi eliminado pelo Tadjeris. Qual que é a folha de pagamento do São Paulo e qual que é a folha de pagamento do Tadjeris? Quer dizer, é inadmissível um negócio desse. E do Flamengo com o Fluminense a mesma coisa. Por que isso? Porque o futebol do Brasil, agora voltando a falar do que eu falei do Cuca, é um futebol que cobre apenas o resultado. Tem que ganhar de qualquer maneira. Nem que for para jogar ali fechadinho o tempo todo e achar o gol de uma bola só. Então fica nessa coisa. É por isso que manda a técnica a cada seis meses embora. Fica nesse processo todo. E o Fluminense, que é o time do Fernando Diniz, pelo menos tenta jogar. Tenta propor o jogo. Tenta fazer alguma coisa e conseguiu eliminar o todo poderoso Flamengo. Então o futebol brasileiro precisa parar de ser covarde e os times que tem alto investimento precisam começar a jogar bola. Ô, da pena, você que elogia sempre a Paulinha pelas incursões cinematográficas que ela traz para a gente do programa. Tem que elogiar esse menino também agora. Que verdadeiro analista esportivo, futebolístico, da pena. Está começando a melhorar. Mas precisa ainda comer muito arroz com feijão. Precisa nada. Para você que não sabe, eu estava com a Paulinha outro dia dizendo que você tem um talento incrível para ser comentarista. Você devia ser aproveitado e ter um programa de esporte. Eu aprendo com os mestres do esporte em discussão. Você manda bem demais. Eu imitaria o da pena para você se soubesse. O da pena, dá a hora certa para a gente então. Antes de tudo, o boarding show é o Tibi. 11 e 18 horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show O presidente da Vale, Fábio Schwarzman, prestou esclarecimento sobre o rompimento da barragem em Brumadinho em audiência pública na Câmara dos Deputados. Durante a realização de um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia, ele foi o único a não se levantar. O presidente da companhia, aliás, fez declarações polêmicas durante o depoimento. Quem traz mais informações para a gente a respeito é a repórter Vitória Bel. Mais de 300 quilômetros de rio já foram contaminados pelos rejeitos do rompimento da barragem de Mina do Feijão em Brumadinho. Após uma expedição de 10 dias no Paraupeba, a Fundação SOS Mata Atlântica afirma que os níveis de resíduos sólidos na água do rio estão três vezes acima do permitido pela legislação e dificilmente a contaminação do leito será revertida. A análise da qualidade da água foi feita em 22 pontos diferentes. Técnicos do órgão percorreram o rio Paraupeba desde o Córrego do Feijão, local do rompimento, até o reservatório de Retiro de Baixo em Félixlândia. Segundo a Fundação, ainda houve perda de 112 hectares de florestas nativas, sendo 55 hectares de áreas bem preservadas. Nos próximos dias, a organização deve finalizar o relatório completo que será apresentado no dia 27 de fevereiro em Brasília. A tragédia de Brumadinho já deixa 166 mortos e 147 desaparecidos. Em reunião da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho na Câmara dos Deputados, o presidente da Vale, Fábio Schwarzman, afirmou que a empresa não pode ser condenada pelo que chama de acidente. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Questionado sobre o motivo da parte administrativa da empresa ser construída logo abaixo da barragem, Schwarzman declara que as decisões sobre locais de construção dos refeitórios não passam pela diretoria da empresa. Em parecer divulgado nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal diz que a Vale privilegiou o lucro ao construir a barragem de Brumadinho a Montante, permitindo que o refeitório dos trabalhadores estivesse na linha de percurso da lama de rejeitos. Em relatório, o subprocurador-geral da República, João Pedro Melo Filho, defende que a tragédia não se deu apenas pela negligência dos técnicos em atestar a segurança da barragem nos laudos, mas pela própria decisão da empresa de construir o empreendimento em um local inadequado, estando acima de todos. Cabe agora ao Ministério Público de Minas Gerais utilizar ou não o parecer. Nesta quarta-feira, parente das vítimas, empregados e terceirizados da Vale que foram atingidos pelo rompimento, rejeitaram em assembleia a proposta de indenização feita pela empresa. Segundo depoimentos de alguns presentes, o clima de indignação ainda prevalece e o objetivo das famílias neste momento é encontrar os corpos dos parentes. A segunda audiência para definir medidas emergenciais a serem tomadas pela Vale para as vítimas e outros atingidos da tragédia, como os desabrigados, terminou sem acordo nesta quinta-feira. A reunião contou com representantes da empresa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de comunidades afetadas. Entre os pontos que impediram o acordo está a duração do pagamento a ser feito aos atingidos. Olha, lamentável, é inacreditável que essa imagem e o que diz simbolicamente isso que eu acabei de dizer aqui para introduzir a matéria da repórter Vitória Abel aqui. Um minuto de silêncio no respeito, tantas vítimas, tragédia de uma proporção como foi a de Brumadinho e o presidente não se levanta. É muito simbólico isso, né, Caio? Sim, péssima atitude e escolha muito infeliz de palavras quando ele fala que a Vale não pode ser condenada, especialmente considerando a acepção jurídica do termo, né? Afinal, sucesso econômico não pode ser um excludente de ilicitude, não exime ninguém de responsabilidade, especialmente se tratando aí de ações ou omissões corporativas que resultaram na morte de mais de 300 pessoas. um grande crime e tragédia, por assim dizer. Aqui eu vou abrir aspas para o presidente Fábio Schwartzman mais uma vez. A Vale humildemente reconhece que seja lá o que vinha fazendo não funcionou, pois uma barragem caiu. Isso não é reconhecer com humildade, isso é atestar uma obviedade. E em outros momentos, Edgar, ele sugere, inclusive, que haja uma consultoria internacional para um novo código de mineração. Então, dando a entender que a responsabilidade é de natureza também legislativa, portanto, difusa, pulverizada. A famosa esquivada, né? Nossa, e não parou por aí, ele também falou o seguinte, a questão de barragem se sustenta em algo fundamental, que é o laudo de estabilidade, que é dado por terceirizados, então, num sistema de delegação. Então, a gente está diante aqui, claramente, de uma estratégia de terceirização da responsabilidade, que já aponta o caminho das pedras, aí com o perdão do trocadilho, para qual vai ser a defesa judicial do caso, que é o seguinte, botar a culpa na lei, nos laudos e em contratados externos, né? Só que, ainda bem que o nosso Código Civil trata de forma inequívoca da responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa e que se dá em função da atividade desenvolvida pela empresa. E no âmbito penal, é só questão de apurar quem foi negligente, imprudente e imperito para responsabilizar de forma culposa ou até de forma dolosa pelo dolo eventual. Bom, vamos lá. Vini, para fechar rapidinho, a ministra do STF, Rosa Weber, pediu esclarecimentos do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, sobre declarações dadas à revista Veja. A solicitação foi motivada pela fala na entrevista em que Vélez disse que o brasileiro viajando é um canibal. Agora ele vai ter que se explicar, né, Vini? Se ele quiser, Edgar. É uma explicação facultativa aí do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que acabou sendo realmente notificado pela Rosa Weber por essa entrevista que ele deu à Veja. Uma entrevista bastante polêmica, a gente já repercutiu diversos pontos dela aqui, né, Edgar, mas especificamente sobre esse contexto aí do brasileiro ser um canibal quando viaja, que rouba coisas dos aviões, dos hotéis, enfim, agora ele vai ter que decidir se responde ou não a essa notificação da ministra Rosa Weber. Fala, Duvini, olha, a gente vai ficando por aqui, lembrando que o horário de verão, é isso, Matheus, ele acaba amanhã, é isso, a meia-noite de... De sábado pra domingo. De sábado pra domingo. Boa. Infelizmente. Você gosta de horário verão? Para alguns. Nossa, saí do trabalho às seis, está dia ainda. Vamos rapidamente aqui... Venceu no Twitter Alex Pedro M Barbosa, falei com você já por aqui. É isso. E a gente encerra mais uma edição do Morning Show, continue ligado aqui na nossa transmissão, porque agora entra o Eva na pano, a... Amor! É isso aí. A gente volta na programação segunda-feira, a partir das dez da manhã, sempre agradecendo o prestígio de sua audiência. Tchau! Você ouviu o Jovem Pan Morning Show!